Olá, Tio Urma! Tudo bem com vocês? Bom, tô aqui toda borrocada, né, pra gravar um áudio bem legal pra vocês com algumas dicas de como limpar borrões de máscara de cílios e de batom mate. Eu tô usando aqui o nosso maravilhoso batom líquido mate Hot Pink Platinum, que é um pink metálico lindo. E nos cílios eu usei a duplinha que eu já dei a dica pra vocês, né, a combinação da Last Love com a Ultimate, certo? E fiz alguns borrões de propósito pra dar algumas dicas pra vocês. Quando a gente tá com a maquiagem linda e acontece isso, a nossa vontade é de limpar na hora, né, mas vou dar algumas dicas primeiro pra máscara de cílios. Quando acontecer de borrar, gente, fiz borrão pequenininho, fiz borrão grande pra dar, né, a orientação pra vocês dos dois casos. Dá uma vontade de já limpar na hora, mas não façam isso. Espera um pouquinho essa máscara de cílios secar, porque quando a gente passa o cotonete nela sequinha, ela esfarela e às vezes só isso já é o suficiente pra limpar o seu borrãozinho, tá? Se for um borrão grande, aí a gente vai pedir ajuda pra nossa base líquida pra limpar, tá? Nunca vamos usar o demaquilante neste momento, tá? O demaquilante a gente vai usar pra remover a maquiagem depois que você chegou da sua festa ou do trabalho, o que seja. Nesse momento, se você limpa com o demaquilante, você vai tirar a base e o corretivo que você passou pra preparar a sua pele pra maquiagem. Então não vai ficar legal, você vai manchar a sua maquiagem. A dica é limpar com a base, tá? Então eu vou pegar um cotonete sequinho, limpinho, e vou tentar limpar os meus borrões só usando o cotonete, tá? Vamos ver o que que eu consigo limpar, ó. Esse aqui de baixo já saiu. Só com algodãozinho. Vamos ver esse. Esse aqui tá um pouco mais difícil, tá vendo? Esse aqui também ficou um pouquinho manchado, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha base, a minha própria base, da cor da minha pele, no meu caso é a Beige 4, da Time Wise. E aí eu vou molhar o meu algodãozinho na base, ó. E aí eu venho em cima do borrão com o cotonete e a base. Sumiu tudo. E assim você não corre o risco de estragar a sua maquiagem e você limpa todo e qualquer borrão que tiver. Gostaram da dica? A mesma dica a gente vai usar pro batom, certo? Direto com a base, porque esse batom, gente, ele gruda mesmo. É muito difícil de sair. Então, já pode molhar o cotonetezinho na sua base e aí você vem limpando o borrão do batom. Porque você não tira a pele que você já preparou e você limpa o borrão. Gostaram, gente, da dica? Então, não tenham medo de se maquiar, de borrar, de estragar, porque é rapidinho e fácil a gente consegue consertar. Tá bom? Um beijo grande pra vocês.